Jaguar F-Pace versão S, aqui na frente do Jaguar, da logo, é um sensor. Mais um detalhezinho, os faróis em LED também merecem um belo de um destaque, porque são lindos. E aí, ó, Jaguar LED Technology. A luz do sol assim, gente, fica complicado de mostrar, vocês não vão ter muita dimensão, então não vou ligar não. Aí, ó, aqui embaixo, uma luz de neblina. Sensor de estacionamento aqui na frente. O pneu, esse pneu aqui, tá um pouco perfil baixo, né? Um pouco não, ele é perfil baixo, né? Aro 22, ó, essa roda. Gosto dela assim, preta. E vocês? Se liga no motor, tá? 3.0 Supercharged, 6 cilindros, a gasolina, claro. 380 HP e 332 LBFT de torque. A transmissão é automática de 8 velocidades e a tração integral. Tá marcando ali 18 milhas por galão na cidade e 22 na estrada. Bora lá ligar o rapazinho. Vamos ligar. Que pedal bonito, viu? Vamos lá, cadê o Start Stop? Tá aqui. Aê! Achei que o painel não ia dar as caras. Uai, né? Jaguarzinho aqui. Vamos lá no motor rapidinho. Bom, gente, como vocês já sabem, a Jaguar é do grupo Jaguar Land Rover. Então, a gente vê aqui os mesmos elementos, né? Ó, freio de estacionamento eletrônico. Bonitinho isso aqui, em alto relevo. Se determina a temperatura que você quer, ó. Já tá esfriando aqui onde eu estou. É muito bom. Já tá indo, ó, o rapazinho lá do carro, ó. Meridian Surround. Olha aqui na porta. Black Piano. Como sempre na Range Rover Jaguar, né? Os comandos aqui dos vidros ficam bem em cima. Aqui do forro da porta. Mais um detalhezinho aqui, ó. Escrito Jaguar. E a costura no couro. Olha o pedal como é bonitinho, olha lá. Desliguei o motor que fica melhor, ó. Aqui você memoriza, né? Três formas de memorizar os bancos. Os comandos estão aqui. Bancos de trás podem ser aquecidos, tá vendo? Ótimas entradas. Você consegue, de forma automática, arredar o banco pra frente. Aí a porta de trás. Mais Black Piano. Ah, aqui atrás, ó. Você também pode colocar o opcional dos... Das telas, né? Mais uma inscrição Jaguar aqui. Cromadinha. E o S, a versão do F-Pace. E esse teto solar, né, gente? Magnífico. Teto panorâmico, é tudo de bom. E por falar no teto solar panorâmico, olha o que eu vejo no teto. Uma alcântara. Oi. Aqui tá fechadinho. Ó, o retrovisor. Vocês sabem que a Jaguar tem também o E-Pace, né? Que é o SUV compacto da marca. É tracinho Pace. E esse aqui, que é o que eles falam que é mais luxuoso. Fora o I-Pace. E tracinho Pace. O elétrico, que eu também já gravei aqui pro canal. Adoro essa lanterna. Invadindo a lateral. Acho isso lindo. Um aerofólio integrado com a antena Shark. Oi, gente. Uma coisa que eu vi interessante ali é que esse carro, ele parte de 45 mil e duzentos dólares. É o modelo de entrada. Versão de entrada dele. Aqui um carro na faixa de 50 mil dólares é um carro muito bom. Mas muito bom mesmo. Você tá feito com 50 mil dólares aqui. Com o dobro disso, aí você tira onda mesmo. Eu não vou nem citar aqui os carros acima de 100 mil, tá? Que nem entram nessa conversa. Olha só, uma coisa que eu quase nunca mostro. Acho que eu nem nunca mostrei. A gasolina que eles recomendam usar nele é a gasolina premium. Tá vendo? Motor V6, né? Essa é a orientação. E a gasolina premium aqui não é tão mais cara que a... Vou entrar aqui agora. Do que a regular, não. Vamos ver o que eu vou achar desse espaço aqui. Ó. Tá bom demais, ó. Precisa mais que isso não, gente? Tá bom demais. Muito bem. O preço dele. Sessenta e dois mil e cem dólares. É... Uma observação. Eu achei os bancos duros. Achei. Não achei tão macio, não. É isso. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha? Cadê minha filha?